Olá, queridos amigos, após toda uma sentença, iniciando fora dos limites de Israel, depois começando pelos sacerdotes e o povo, no capítulo 4 o profeta faz um salto escatológico, ou seja, ele aponta para um futuro distante, falando sobre o dia do Senhor. Neste último capítulo, o autor menciona que será terrível, mas somente para os soberbos, porém, para os que temem o nome do Senhor, será maravilhoso, de tal forma que ele compara ao nascer do sol e aos saltos alegres dos bezerros. No verso 1, o Senhor descreve como será o juízo final. Ele descorre falando sobre o dia do juízo virá ardendo como fornalha e que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Esse verso traz esperança para cada leitor que teme o nome de Deus, pois em um mundo pecaminoso podemos ver os ímpios muitas vezes prosperando, se dando bem e a indignação com relação a essa prosperidade não é somente da atualidade. Mas Abacuque, Jeremias e até mesmo o rei Davi já descreveram esse sentimento. Contudo, queridos irmãos, é uma prosperidade que começa e termina nesta terra. A aparente ascensão do ímpio é passageira e está limitada a este mundo. Mas no verso 2, o profeta aponta para a alegria que será o dia do Senhor, pois ele trará justiça aos ímpios e aos justos, dando àqueles que o temem a herança prometida aos patriarcas. E como foi prometido no Jardim do Éden, o pecado será destruído, de maneira que não sobrará nem raiz nem ramo. O livro de Malaquias finaliza com o chamado A Obediência a Deus. O mesmo faz uma conclusão adequada, visto ser o último livro do cânon do Antigo Testamento. E este remete à memória do povo de Deus, ao passado, entretanto, apontando para o futuro. O verso 5 descreve o envio do último mensageiro, onde o autor descreve esse mensageiro como Elias. Porém, esse mensageiro não é o retorno do próprio Elias à terra, como acreditavam os judeus, mas alguém que virá no Espírito e o poder dele, Lucas 1, 17, e virá pregando arrependimento e reforma, preparando o caminho para o retorno do Messias, assim como João Batista também fez. Sendo assim, antes da segunda vinda de Cristo, uma obra semelhante será feita por aqueles que pregam as três mensagens angélicas ao mundo. Entretanto, queridos amigos, para que isso ocorra, é necessário observar o verso anterior, onde há uma lembrança à lei de Moisés, dada no Monte Oreb. Dessa forma, percebe-se que não há como preparar o caminho para o Senhor se não se estiver vivendo como o Senhor quer, baseando-se em uma vida conforme sua vontade e recebendo as bênçãos prometidas por Ele. 1 João 2, versículo 4, menciona Aquele que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Lembre-se sempre de que Deus confiou aos que temem em seu nome uma missão de preparar o caminho para o seu retorno, convertendo o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas para que isso ocorra, querido amigo, querido irmão, é preciso levar uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. Como afirma o ditado, a boca fala do que o coração está cheio, por isso preencha a sua vida e seu coração com Cristo, vivendo de maneira santificada através da obediência aos seus estatutos e juízos. Bom, querido irmão, assim terminamos o nosso estudo do Antigo Testamento nesta temporada do Reavivados por Sua Palavra. Sabe de uma coisa? Já estudamos 39 livros, encerrando hoje com Malaquias. Já estudamos 929 capítulos. Que bênção! Acordar cedo todos os dias e ouvir a voz de Deus. E eu lembro a você, você precisa tomar a palavra e estudá-la todos os dias, fazer disso um hábito, uma disciplina espiritual. Deus abençoe você. Vamos nos encontrar amanhã, já ingressando no Novo Testamento. Deixa eu orar com você, querido Pai. Obrigado pela bênção do estudo da palavra, por nos alimentar a cada dia. Que a Tua palavra nos alimente e seja o nosso referencial de vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você e a sua família. 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 Legenda Adriana Zanotto